Foram anunciados agora há pouco aqui no Palácio do Planalto os novos nomes dos ministros que vão assumir no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Foram anunciados os ministros da equipe econômica. No lugar do ministro da Fazenda, Guido Mântega, foi indicado Joaquim Levi. No lugar da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, foi indicado Nelson Barbosa. E o presidente do Banco Central, Alexandre Tombino, foi convidado a permanecer no cargo neste segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Em linhas gerais, Joaquim Levi afirmou que no próximo ano o governo federal vai perseguir um superávit primário de 1,2% do PIB. O superávit primário é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública. Já em 2016 e em 2017, esse superávit primário que vai ser perseguido pelo governo federal é de pelo menos 2%. O ministro do Planejamento, ministro indicado para planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que a principal função da política econômica de um governo é buscar a melhoria da vida da população. E é isso que essa nova equipe econômica vai fazer nos próximos anos. Já o presidente do Banco Central, Alexandre Tombino, disse que a principal meta do Banco Central é fazer com que a inflação volte para o centro da meta, que é de 4,5%. É importante lembrar que tanto Joaquim Levi no Ministério da Fazenda, como Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento e o presidente do Banco Central, esse vai continuar no cargo, mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, continuam exercendo suas atividades com suas equipes nos respectivos ministérios. E Joaquim Levi no Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento só vão assumir quando toda a equipe desses ministérios estiverem concluídas e decididas. Do Palácio do Planalto, Paulo Lassalvia.